É unânime que um cafezinho faz muito bem e ninguém dispensa. Ainda mais um preparado por quem possui técnicas para a escolha de um café de excelente qualidade e um preparo todo especial. Este profissional é o barista, que escolhe e utiliza os cafés especiais para preparar os mais diferentes tipos de cafés. E uma parceria entre o Sindicato Rural, Cochupé e Senar foi realizado um curso de barista na cidade de Alterosa. É esse que é o propósito do sindicato, que é o objetivo. Nós trazermos e agregarmos valores aos nossos produtos. E essa é uma oportunidade quase que única, porque a nossa região, nós estamos com o Júlio aqui que está proporcionando o curso, trazendo o curso, que é o único barista que o Senar tem em Minas. O Sindicato Rural de Alterosa tem feito um trabalho árduo na formação desses profissionais, em toda a cadeia produtiva, desde a produção do café até o consumidor final. As técnicas utilizadas pelo barista são ensinadas minuciosamente pelo instrutor, para que os alunos do curso possam adquirir os conhecimentos necessários para a elaboração da bebida em muitas variantes, utilizando sempre cafés de alta qualidade. O barista é um profissional que entende de preparo de cafés em diversos métodos. Então a gente está aqui para treinar esse profissional para conhecer todos esses métodos e saber aplicar cada café que ele recebe, de altíssima qualidade, que a gente espera que seja, e entender quais são as características desse café e como que ele se aplica em cada método de extração. Durante o curso, os participantes têm a oportunidade de conhecer os diferentes tipos de cafés e as aplicações que cada um tem nas diferentes bebidas que podem ser elaboradas. A gente trabalha com métodos específicos que foram pensados para que se extraia o melhor de cada grão. Então a gente espera sempre trabalhar com grãos de alta qualidade. A gente está aqui para tratar o café como um vinho mesmo, uma bebida nobre, que a gente vai conseguir potencializar o que ele tem de boas características e trazer para a xícara. Na produção de bebidas elaboradas e até mesmo do simples cafezinho, o mais importante é que o café utilizado seja de qualidade superior, ou seja, os cafés especiais. Como a ressalta a produtora Marisa Contreiras, que participou do curso como forma de agregar valor ao grão, que hoje é um produto altamente valorizado. Esse curso é muito importante para toda a cadeia de transformação do café, principalmente para o produtor, porque nós somos capazes de produzir os melhores cafés e ver esses valores, essa dedicação, esse carinho expresso nas xícaras dos nossos clientes. O curso de barista despertou o interesse de pessoas de diversas áreas e profissões para conhecerem e aprenderem a elaborar um café diferenciado. Muitos buscam conhecer todo o processo para uma possível opção de trabalho, e outros porque gostam e querem valorizar essa bebida tão apreciada pelos brasileiros. Estava, de certa maneira, de férias aqui com a minha família e aproveitei a oportunidade. Necessariamente, talvez não vá usar comercialmente esse conteúdo, mas é cultura. Além de eu gostar, saborear bastante, gostar do café, mas entre um café saboroso e um outro que pode ser melhorado, acho que depende muito dessa técnica que a gente aprende aqui. Eu, como filha de produtora de café, eu acho importante a gente vir em curso para a gente poder aprimorar os conhecimentos a respeito do café, a maneira como é preparado e tudo mais. Eu acho importante. Eu acho importante, porque o café é algo muito importante para a saúde das pessoas. E como nossa região é grande produtora de café aqui de Alterosa, eu achei muito interessante. É uma nova oportunidade para que a gente possa ingressar nessa profissão de barista. Então, é muito interessante o trabalho do Senar aqui em Alterosa. Vem recriando uma nova visão de como ver o café. Vem recriando uma nova visão de como ver o café.